Fala meu povo do Bike Like, olha só, estamos aqui reunidos com esses bandos de doidistas do 13 Bike e hoje a gente vai fazer um passeio muito massa, uma trilha legal até a praia do Caúra para as bandas do Paracuatira ali, São José de Ribamar, aquela área ali e de lá, chegando lá na praia do Caúra, nós iremos fazer um passeio muito massa também pelas praias por várias praias, uma delas a praia de Ponta Verde e seguir até a praia de Panáquatira muito massa, então senta aí e nos acompanhe Bom galera, após tomarmos o café no restaurantezinho ali próximo do ponto de encontro seguimos pedalando até a praia do Caúra Cortamos caminho pelo povoado chamado Timbuba onde iríamos sair já na estrada do Paracuatira Música 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 Rapaz, eu estava olhando o grupo, tinha gente que não dormiu, tinha mensagem duas horas, três horas, quatro horas, então é louco. Enquanto tentavam consertar a bicicleta do rapaz, esperávamos pacientemente, lutando contra as mutucas. Dois guerreiros abatidos. E o cubo, estava difícil para caramba para tirar, quebrou dois ou três raios, e o negócio está feio ali, não sei como eles vão fazer agora. Duas horas depois... Todo mundo com o mato na mão, espantando as famigeradas mutuca, e olha aqui, uma praga nojenta. Dá para você sair na escola de samba, com essas flores aí. Aiii 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 3 horas depois 6 horas e meia depois Uma eternidade depois... A namorada desmata é essa? Coragem, coragem! Coragem, coragem! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Calma, calma. Galera, vamos dar um grito aí de guerra aí, alguma coisa, inventa aí alguma coisa aí legal e todo mundo... Um, dois, três. Uh! É isso aí, galera. A praia aqui é linda, show de bola, totalmente deserta, uma paisagem muito massa. Praia do Caora, conectando com a praia da Ponta Verde, conectando com a praia do Panaquatira. A gente vai fazer todo esse percurso aqui. E é isso aí. Venha conosco aí. Esse visual top. Junto com essa galera top. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Paramos para hidratar com frutas, água de coco e um banho de torneira para refrescar a alma, para depois voltarmos para o nosso ponto de encontro onde ficaram os carros. Paramos para hidratar com frutas. 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 Paramos para hidratar com frutas.